A CIDADE NO BRASIL 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 O Ronaldinho O Júlio Swing Quarta formação do... Que loucura! O programa tá uma loucura hoje, gente! Eu convido aqui no palco Que loucura! Já chega cantando! Opa! Opa! Sem foco, Belinha! Oh, não! Obrigada! Obrigada! Opa! 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 inteira, sonho com você, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer, posso até jurar, a felicidade, você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade, e as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar, e as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar, quero ter você, puxo o que custar, pela vida inteira, sonho com e você, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer, posso até jurar, a felicidade, você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade, e as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar, e as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar, e as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar, E as estrelas lá do céu, beleza linda, que delícia receber vocês, muito obrigada pela presença É a segunda vez que a gente vai bater um papo Muito gostoso Hoje mais estendido um pouquinho Vai ser uma hora inteirinha Com que loucura o programa Como eu falei, está uma loucura Estivemos no aniversário Do Você em Foco Vocês prestigiando aquele grande público Mas vamos tentar, vamos bater um papo aqui gostoso Aproveitar para agradecer muito Pelo convite novamente Eu que agradeço É uma grande honra Muito obrigada É como eu falei aqui em off, aqui nos bastidores Que vai deixar de ser em off agora É muita emoção Estar falando com vocês, viu Muito mesmo gratificante Eu que tenho que agradecer Toda a nossa produção, fico muito feliz Em conseguir essa data A gente que agradece muito mesmo, a todos aí Que a agenda de vocês bomba, né Graças a Deus, estamos trabalhando É, deixar claro para vocês Olha, que foi uma grande Dificuldade para trazer eles aqui Não que eles não quisessem Mas devido a agenda Agenda grande, agenda cheia, né Graças a Deus E a minha produção cavou lá com o Araquém Eu quero agradecer o Araquém Por isso que é o empresário de vocês É isso? Showman Showman, gente Que o Vozerão, ele podia fazer parte aí No Gocó também, hein Ele falou ainda agora no microfone Cid Moreira Mas vamos lá É formado por Ronaldinho e Juni Swing Isso aí Ronaldinho Ronaldinho Você que escolheu esse nome? Assim Eu digo, eu digo Nome artístico? É um nome que eu carrego há muitos anos Já Desde o canto É nome de batismo? É Meu nome é Ronaldo mesmo Aí você escolheu Ronaldinho Na minha família eu sempre fui chamado de Ronaldinho também Porque meu pai é o Ronaldo Grande Aí tinha o Ronaldo Médica, meu primo E eu sou o Ronaldo pequeno E o Juni Swing Pelo swingado dele aqui Imagina o porquê do swing, né É, na verdade Eu tinha um grupo chamado Charme Swing, né E ficou esse swing O swing permaneceu, né É, e você tá trazendo pro palco aqui, né Pra tua vida, né O joelho ainda tá deixando Juni, o nosso coreógrafo É, mesmo Aí, ó Tá vendo? Então faz jus o sobrenome Gente, quantas músicas no total? Porque, olha Eu sei que na década de 90 Eu curti muito a música de vocês Que hoje Regravado por vários artistas, né Eternizou mesmo São muitas canções de sucesso, né Que acabaram fazendo sucesso depois As principais são Pela Vida Inteira Meu Casamento Ontem, Hoje, Amanhã Conversa Fiada Isso, tem várias Eu te amo É, vocês não tem nem noção de quantas, né Tem muitas, tem muitas Graças a Deus, tem muitas E vocês também compõem Os dois compõem? Sim, sim É? E inspiração Você, Juni, swing primeiro Qual a inspiração que você busca? Rapaz, a inspiração pra mim é a vida É a vida É o que tá ao redor É tudo Assim, o que você vê Entra na composição Isso, isso É daí as canções, né E é um gingado assim Bem, né De pagodinho, né Isso aí Mas romântico A gente vê pela letra Romântico É E na verdade Agora Nesse 2020 O que loucura Tá com uma proposta diferente, né Uma música mais dançante Mais pra galera que Não curtiu 90, né Até Vocês não sabem o que vocês perderam Exatamente Pois é, né A gente tá voltado mais pra esse público Não que vamos deixar o nosso público de novena de lado Por favor Por favor Que eu faço parte desse público de novena Até porque é uma responsabilidade muito grande A gente carregar esse nome É a história, né Amigo Nossa Pois é, isso que eu ia falar agora Inúmeras músicas imortais Músicos, então Que Delcio Luiz Prateado Picolé Dupan Bigode São os grandes Que fizeram parte dessa marca Então é uma responsabilidade muito grande Que a gente carrega Perfeito E o que não falta é dedicação e carinho Que eu gosto Eu sei disso, gente Isso é notório A gente vê assim, sabe Vocês No palco Eu acho que vocês se divertem Tanto quanto o público, né Sim, sim Com certeza Com certeza Porque é gratificante, né Como eu disse Pô Eu comecei a cantar na época que O que loucura fazia sucesso Então O fã passou a defender a marca Pois é Como é que foi isso, Ronaldinho Você foi O seu primeiro A gente estava conversando aqui Na pré-entrevista E você colocou Que foi o seu primeiro baile É, foi a primeira vez Que meu pai permitiu Que eu fosse A um show noturno Aos 13 anos de idade Aos 13 anos de idade A um show noturno Foi do que loucura No Valquere Tênis Clube Eu lembro até hoje Olha que lindo, gente Que maneiro E foi o primeiro show Que eu curti na vida E hoje Eu carrego essa bandeira Com muita honra Muito orgulho Que bandeira, hein E que bandeira, hein Vou te falar Realmente Você nunca imaginou, né Na tua vida Que você Aos 13 anos Foi assistir Seus ídolos, né No caso Que loucura Seu ídolo E agora faz parte É por isso Mais ainda Mais ainda por isso É gratificante É tão gratificante Muito legal Muito legal São poucos, né Que conseguem São muitos poucos Muito poucos Agora vem cá Um bichinho verde Que falou assim Pra mim Que você Juni Swing É um exímio imitador É isso? Não, na verdade É um imitador É o Ronaldinho Ah, é o Ronaldinho? A produção me passou Trocada É mesmo? É É uma forma De homenagear Alguns caras Que a gente admira muito Dá um exemplo aí De um, pelo menos O negócio é Olha pra ali Que o público Quer ver você fazer Imitação aí Os caras Que eu vou imitar São bem pesados Agora Não tem problema No mundo da música Que eu vou tentar imitar Na verdade Imitar nunca sai igual Tem um camarada Que canta assim Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso Eu sonhei Quem é? Isso aí Péricles Nossa, não tem como negar É o Péricles É o nosso lindo Péricles Pode dar uns cascudos nele Quando vê ele Aí tem o outro também Que a gente gosta muito É Eu quero você Pra sentir Tua maior emoção Só o amor Poderá É o Fingar Cianê É aquele Aquele que Não era belo Mas agora Tá belo Vamos combinar Os caras que Recentemente Tivemos no Salgueiro A gente foi lá Trocar um papo Uma ideia O cara super simples Gente boa Ele tá muito bonito Um beijo no coração Bela Uma voz sensacional Referência pra todos nós Ele manda muito bem Também Artista Mas tem mais gente aí Não tem Guardado aí Tem mais umzinho Tem mais umzinho Que é de São Paulo Então bota ele pra fora Sorria que eu estou Te filmando Sorria o coração Te agravando Seu nome é Aqui dentro de mim Gente ele manda Bem pra caramba Na imitação Rodriguinho É o Rodriguinho Se juntar ele E o Mumuzinho Vai ficar A madrugada inteira É mesmo Que bacana Mas a gente costuma Tem alguns shows Assim que a gente costuma Fazer essa homenagem Cantar As músicas Desses caras Que a gente admira muito Em forma de homenagem Bacana Eu queria que vocês falassem Pra gente aqui Pra gente Pra você que está em casa Agora se preparando Preparando aí Pra esse churrasco aí Porque ano novo Quase ninguém faz ceia Faz churrasco mesmo Você que está preparando E acompanhando você Em foco especial De ano novo Qual é aquela música Que não pode faltar No show de vocês? Ah Pela vida inteira Então dá uma palhinha aí Vamos lá Vamos lá Dá uma palhinha aí Inclusive foi a primeira música É isso Como assim? A que você cantou? Não, então coloca uma outra Segunda Segunda música Que não pode faltar Pronto Deixa eu arrumar meu círculo aqui Vamos lá Aproveitar que vocês vieram aqui Vou explorar agora Um pouquinho Era quem? Explorar um pouquinho De meninos aqui Era quem? Essa música então É outra também Que não pode faltar no show O nome é Meu casamento Gente, eu conheço uma pessoa Que era apaixonado Apaixonado Fazia coreografia e tudo Ele vai se ligar agora Ele vai estar ouvindo Vai lá Então se liga aí Meu casamento É Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo, amor Você dividiu meu coração Sinceramente eu me perdi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir É Me recompor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração Geral, em casa, canta aí É Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Como uma noite cheia de prazer Prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Viva comigo, amor No meu casamento No meu casamento Vou te falar Vou te falar Isso aí foi feito por alguém que fez pedida de solteiro Pode se crer Essa música é Marquinhos PQD e Delcio Luiz Isso aí Pois é, arriscado Vocês dois estão casados Não um com o outro não Separadamente Cada qual com sua esposa É isso aí Ronaldinho é casado A técnica ali atrás de indo Tudo bem explicado É, gente Explicar aqui Ronaldinho é casado Mas o Júnior Swing também é casado Aproveitar Vou mandar um Beijão pra minha dona Maria Olha pra mim A dona Maria Beijo, Isabela Beijo Mas elas sabem também Que o nosso coração É das nossas fãs também Lógico Elas tem que saber Que se vocês Não dividirem esse carinho Esse amor todinho É um amor diferente Isso, é E aproveitando para falar em fã Vamos Vamos apimentar essa conversa aí Eu quero que cada um fale isoladamente Algo que tenha acontecido assim Uma situação assim inusitada Envolvendo fãs Envolvendo fãs Isso Quer começar? Pá Já sei que vem coisa pesada aí, gente Olha só Não, é uma situação mais inusitada Além da questão de Perder camisa Essas coisas Isso já aconteceu Gente, olha só Mas aqui no Rio Nem tanto, né, Júlia Mas fora do estado Acontece Aqui no Rio Nem tanto? Aqui no Rio Nem tanto Que isso, cariocas Nem tanto, é Mas fora do estado Acontece assim Sério? Razoavelmente Então você então, Ronaldinho Você Que ficou na bola da vez aí Além disso Tentei fugir, não consegui Tem jeito Fala aí uma situação aí Além disso Já teve situação de chegar no hotel E ter fã No hotel Esperando na porta do hotel lá Já teve isso E aí? Você fala Oi, tudo bem? Gostou do show? Não, adorei Fica meio que sem assunto, né? Adorei Ah, que bom Obrigado pelo carinho Então Então o que? Ué, você tava olhando pra mim, amor? Tô olhando pra todo mundo Tem isso, né? Você tava olhando pra mim Do palco Eu vi que você olhou nos meus olhos Não tem isso? Obrigado pelo carinho Aí fiquei uma meia hora ali Obrigado Que situação Resolvi o mal entendido, né? E você, Júnior Swing Já foi agarrado também, né? A minha situação já é diferente, né? Ah, é? Tem fã que sempre pede alguma coisa, né? Pede uma toalha Sério? Antigamente eu usava um piercing aqui, né? Uma argola O pai doida falou que queria a minha argola Você deu? Me agarrou por aqui, ó Mentira Eu tive que ir andando até a porta do camarim, assim Pelo amor de Deus, pessoal Pendurado Pela colherinha da sobrancelha Nossa Senhora Que isso, Júnior Mas isso é legal, né? Assim, ter essa É a prova desse amor, né? A sobrancelha ficou Então tá mesmo Pois é É por isso que eu tirei já Eu falei, não É, depois dessa Não pode botar na língua, hein? Não, nem pensar Mas como é que você vai cantar? Nem pensar, nem pensar Porque arranca a sobrancelha Aí bota um piercing na língua E como é que você vai cantar depois? Isso tudo é de palco, né? Sim, sim Acontece muito, né? Fãs Na rua também, assim Quando a galera pede pra tirar uma foto Tem umas doidas que vai lá E dar um beliscão assim na bunda Assim É Que isso, menina? Faz parte Mas faz parte, cara Isso é gostoso É, se não fosse fã Que seria do artista, né? É o combustível da gente, né? Claro É bem um termômetro, né? Pra ver como tá fazendo sucesso Bom, e eu vou pedir aqui a produção Pode soltar um vídeo aí pra gente comentar aí em cima? Quero assistir Hum, que loucura Muito bom, olha só Então vocês estão vendo aí as redes sociais Olha, olha o público dos caras Isso aí foi lá no Cefap Eu quero que solte um pouquinho aí, produção Por favor, técnica, um áudio Homenagem aos feridos em combate, não é isso? Da Oda PN Que isso Foi? Bem legal Uau A galera pede, amor Olha o internacional do cara Tentando Ah, vai ter que dar uma palhinha daqui a pouco, Nelson Oh, meu Deus Que lindo Olha o público Parece o público de Faustão ali É, mas é É? Pode tirar a técnica, por favor Bom, aproveitando a vibe Eu vou pedir uma palhinha dessa internacional ali Pode ser? Pode ser Vou tentar aqui Vai tentar nada Vai tentar nada Velhinha, velhinha Mas é isso que acontece com a gente no palco É mesmo? Espera, tipo assim Prova de fogo Prova de fogo? Eu amo fazer isso Eu amo Vamos lá? Vou tentar Não lembro direito não, de verdade Não, chuta aí, embrameixo Eu amo Não, chuta aí Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo mais ou menos por aí que maneiro que maneiro você canta essa internacional mandou bem pra Carela ela já fez parte do nosso repertório já fez é que a gente agora tá num projeto novo até o nosso show tá um show novo eu quero também que vocês falem sobre esse projeto aí vamos lá Júnior o projeto é uma é uma reformulação de tudo que a gente já fez até agora musicalmente incluindo agora quatro músicas novas produzidas e arranjadas então não pode chamar de um retrô não são coisas novas intitulamos a nossa nova turnê de novo mundo e essas músicas estão sendo produzidas arranjadas pelo nosso brother irmão Elin Soares isso Elininho Elininho isso aí parabéns e essas quatro composições também é de nós três né então tá tudo sendo visto com muito carinho tá guardando as sete chaves então não pode a gente pode dar uma palinha aqui hoje em primeira mão a música provavelmente dá uns polizinhos aí pequenininhos mas dá provavelmente vai ser música de trabalho porque a gente tá fazendo uma promoção então a gente não pode revelar agora com a música de trabalho é um trechinho só pronto só pro teu público que tá te assistindo agora fazer o refrão é ano novo né tem que soltar sim mas só que eu vou fazendo um pagodinho aqui né não vamos no refrão assim ó na nossa cama só vai dar eu e você tudo pode acontecer tudo pode acontecer a nossa cama é quente só deixa rolar deixa tudo como está sei que você vai gostar que o mundo é todo nosso a nossa cama só vai dar eu e você tudo pode acontecer tudo pode acontecer a nossa cama é quente só deixa rolar deixa tudo como está sei que você vai gostar Que o mundo é todo nosso É isso aí Nossa, muito envolvido É muito envolvimento Muito show Se as outras são Tem mais três, né? Se as outras três vieram nessa pegada aí Então tá bem legal Eu posso dizer que tá bem legal Porque a galera que acompanha o que loucura há muito tempo Vai ficar muito feliz, muito feliz mesmo Se melhorar estraga, gente Bem, vocês que estão aí assistindo Que entraram agora no Você em Foco Especial de Ano Novo Pois é, a gente vai rapidinho pro intervalo Mas antes eu quero fazer um agradecimento aqui, tá? É rapidinho Bem, gente, eu quero agradecer aqui A nossa grande parceira Yasmin Monserré Yasmin Monserré, gente É aquela pessoa que te dá todo o conforto De fazer suas unhas em casa Olha, você que não gosta de estar enfiado em salão Ah, não gosta E dá uma preguicinha também às vezes, não é? Pois é, ela vai em casa Ela leva todo o equipamento Por quê? Porque ela faz fibra de vidro Acrigel Ela leva o forninho Olha só que bacana Você não sai de casa e fica poderosíssima Com as unhas maravilhosas Bom, eu já sei que você já se preparou Pro dia de hoje Pra grande virada de Ano Novo Mas, olha, janeiro tá aí Praia Então você já sabe Tem que procurar profissionais de verdade Então, é essa daí Yasmin Monserré Muito obrigada pela parceria Bom, Luísa Freitas é outra Que vai preparar você pro verão, gente É Você que não quer ir pra praia Aí, ó Com aqueles risquinhos Sabe? Aquele mapa na pele Pois é Rosto também tem que estar muito bem preparado Pro verão Então Luísa Freitas É a esteticista do verão É ela que cuida de você Do seu corpo Da sua pele facial Então É só entrar em contato Estar agendando Porque já sabe, né, gente Boas profissionais A agenda fecha rapidinho Muito obrigada pela parceria Luísa Freitas Esteticista Bom, gente Eu vou pra um breve intervalo Vocês não saem daí Que temos mais Que loucura Enlouquecendo aqui no palco Eu vou pra um breve intervalo Óticas Raquel Tudo que você procura relacionado ao óculos Você só encontra mais Óticas Raquel Experiência Qualidade E os melhores preços Quando eu penso Na minha visão Eu venho a Óticas Raquel E o melhor de tudo Um ótimo preço Quando a saúde dos seus olhos Precisa de cuidados Procure A Exóticas Raquel O melhor atendimento Está sempre à sua disposição Nas Óticas Raquel Obrigada Eu sou Beautiful Óticas Raquel Quer direcionar a sua empresa Rumo à modernidade? É só nos acessar Direcional Serviços Atende clientes que valorizam A especialização Uma estrutura moderna Ágil E totalmente qualificada Na montagem de um departamento Contábil e eficiente Para redução dos encargos sociais E tributários de sua empresa Nosso compromisso É atuar na área De assessoria contábil Administração de condomínio E consultoria jurídica Empresarial Proporcionando aos clientes Crescimento com rentabilidade Direcional Serviços contábeis E consultoria jurídica Empresarial Em Botafogo E filial em Nova Iguaçu Mais comodidade Para você Central de atendimento Zero operadora Vinte e um Vinte e cinco Vinte e oito Mil Deu ruim no seu sistema hidráulico De ralo ou esgoto? Ligue imediatamente Para a desentupidora Guanabara Atuamos com os melhores profissionais Para efetuar o serviço De forma eficiente e rápida Fazemos serviços de desentupimento De gordura de coluna Esgotos Águas pluviais Tanques e redes Utilizando máquina eletromecânica E cabos de aço Oferecemos garantia de 30 dias Para trabalhos realizados Em ralos de boxe Cozinhas Pias E vasos sanitários Dispomos de uma moderna frota De caminhões Vácuos sugadores De alta capacidade E pouco ruído Além de veículos aparelhados Com todo um arsenal De equipamentos Para desobstrução Em residências Comércio Indústrias Ou sítios Atendemos 24 horas por dia Inclusive nos feriados Se deu problema Na sua rede de esgoto Ligue agora mesmo Desentupidora Guanabara Zero operadora Vinte e um Nove 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 Quatorze Meia nove Quarenta Nove Nove Meia Quarenta e seis Nove Quatro Trinta e nove Aceitamos todos os cartões de crédito A melhor programação da TV Web Infantil Humor Informação Programas independentes Em breve jornalismo Seja o nosso parceiro Coloque o seu programa Ou o seu anúncio aqui Canal TV Rio Baixe nosso aplicativo No Play Store Oi gente Estamos de volta Volta com mais um programa Você em Foco E esse hoje É aquele especial De ano novo É Desejo a você Boas entradas Felicidade Paz Saúde Tudo de melhor Na sua vida Que seus sonhos Sejam mega Abençoados E realizados Viu? Bem Eu quero fazer um agradecimento A esse parceiro Tudo 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 Então vocês Correm lá Porque a agenda A coisa deles Está daquele jeito É como eu falo sempre O profissional com qualidade A agenda fecha Então muito obrigada Pela parceria Cachimí Gráfica E Letreiros Um beijo no coração Feliz ano novo Para vocês E agora Nós estamos aqui Para curtir música Eu vou pedir A vocês Que dêem uma palhinha Daquela Bem Opa Bem de sucesso De vocês Aí Aquela que bomba Isso O nome da canção É Ontem Hoje Amanhã Amanhã Vamos namorar Na chuva Sou teu fã E você é minha Uva Teu amor É tudo Que eu Preciso Pra morder A maçã Vamos relembrar Ontem jurei Que nunca mais Iria voltar Quis dar um tempo Sem ninguém Uma nova vida Modifiquei Meu quarto Sua decoração As nossas fotos Eu guardei Mas não tem saída Hoje te vi E a minha cabeça mudou Será que eu não me convenci Que o meu sentimento Acabou Mas se você Vier me pedir Pra voltar Confesso que vou te querer Eu nunca deixei De te amar Amanhã Vamos namorar Na chuva Sou teu fã Que lindo demais Muito bom São todas nossas uvas Meu amor É tudo Que eu Preciso Pra morder A maçã Do paraíso Nossa Vocês não são só uva Maçã Não Vocês são a salada mista Que delícia Você manda muito bem também Obrigado Nossa Que voz gostosa Suave Meio dodói Tô meio dodói Mas É Olha Não passou nada disso Tá bonito E a tua segunda Ronaldinho Tá bonito Que segunda é essa Que você faz É isso aí É um brilho Bom Eu quero que vocês falem Pra mim Aqui Pra mim não Pra nós A galera vai já me bater Aí falar pra mim Pra mim É porque eu tô me sentindo Dona do que loucura Sabe Bom Já falaram do projeto Eu queria que vocês falassem Aqui Alguma coisa Que fale Por exemplo Ronaldinho Que fale dele Quem é o Ronaldinho Pra Ronaldinho Fala alguma coisa Que retrate você A sua pessoa Gratidão Por todas as oportunidades Né Persistência Dedicação Acho que é mais ou menos isso É Gratidão Sendo bem sucinto A gratidão Gratidão principalmente Você coloca A Papai do Céu Exatamente Por ter colocado Que loucura Olha só Como você falou Nem só a parte musical Quando eu penso assim É mais por tudo Que acontece em nossas vidas Pra gente acordar bem E dormir bem Pelas minhas filhas lindas Também Que eu tenho Duda e Giovanna Meus amores Então Gratidão Acho que resume Resume Com certeza Acho que é legal Ronaldinho Bacana Muito bacana mesmo Porque você tem uma história bonita Acompanhou Você foi Foi e ainda é Porque tanto é Que você está no seio Da família Que loucura Você foi um fã Que se tornou A família Que loucura Gratidão máxima Por isso Pois é Eu pensei logo Me colocou logo Nesse patamar aí Exatamente E você Júnior Swing Júnior Swing De swing Pra swing É alegria É um cara que tem A fé de Jó Que sempre acredita na música E papai do Júlio Césio e da Laura Meus dois filhotes Um cara do povo Cria da minha fazenda Botafogo Inclusive queria deixar Um grande abraço A todos eles Que estão nos assistindo aqui Feliz 2020 Pra todos E Júnior Swing É isso Alegria Amor Paixão Luz Algo que você Ainda não conseguiu Realizar Porque eu costumo falar As pessoas não podem falar Assim Já estou realizada A pessoa que está realizada Que não tem nada ainda Pra realizar na vida Está pronta Pra morrer Tem alguma coisa Na tua vida Que você Tenha almejado E ainda não conseguiu Mas que está lutando Pra conseguir Sim, sim Particularmente Nesses 14 anos Que eu tenho aqui De que loucura Falta o nosso DVD Que vai vir aí Com muita música boa Cenário magnífico É isso aí, gente Aguarde 2020 aí Está chegando Saindo aí Quentinho Na boca do forno Não é isso aí, Ronaldinho? Com certeza A gente está trabalhando Muito pra isso É isso aí Não, e olha, gente Eu acho que o trabalho De vocês A gente não pode Nem chamar de trabalho Viu? Porque eu sei que a agenda De vocês é super lotada Mas é uma grande diversão Também Vocês não pensam assim? Sim A gente curte muito A gente curte muito o que faz Apesar de ser trabalho Isso é um ditado Que as pessoas falam Quando você faz o que gosta Você não sente que é trabalho Você está ali bem Está fazendo aquilo disposto Feliz Então eu acho que É bem gratificante Bem legal E a referência musical de vocês? Com aquele artista Assim que vocês pensam Nossa Esse cara aí Eu queria mandar como eles Seria até Da minha parte Seria até injusto Eu falar um Que é tanta coisa Pode enumerar Não tem problema São muitos No samba Fora do samba No samba Alexandre Pires Péricles Belo Aí você vê Tem mais ainda Mas aí você vê É você andou imitando Alguns aí Que eu acho que deve ser referência Então exatamente É o próprio Arlindo Cruz Zeca Pagodinho Tem no nosso show Também tem um pouco Dessa pegada da raiz Também É a nossa raiz Não tem jeito É o samba do povo É o popular Então a gente tem Essa pegada no show também Fora do samba Tem outros tantos aí Cantei aquela música Do Bruno Mars Que eu gosto muito Brian McKnight Também Que eu escuto pra caramba John Mayer Ai Dá palinha de um aí Por favor Tem coisas que Dá palinha aí Mais uma Uma palinha aí Uma pegada dessa aí Qualquer que você falou Uma pegadinha gente Meu Deus do céu Vamos lá Deixa eu ver Essa música aqui A galera conhece com certeza Essa música É time you reveal Yeah 1. You're like a dreams come true 2. Just wanna be with you 3. Girls play to see That you're the only one from me 4. Repeat steps 1, 2, 3 5. Make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I started back at one Said Brandon. Nossa! Olha só! E você tem uma perfeição assim que até... Gente, ele bota até a pontinha da língua assim, ó. Parece mesmo que o cara... Parece que o cara não é brasileiro, não. É lá de fora mesmo, da terrinha lá. Nada, estamos estudando. Manda muito bem. E vocês misturam, né, internacional, assim, no palco? É, depende muito, né, da vibe, né, Juninho? A gente tem muito... Tem show. Cada show é diferente do outro, verdade? A cada público é um repertório, né? Assim? É, apesar de termos uma grade, mas tem coisas que... O artista percebe isso, né? Tem um filme, né? É, de acordo com... Aí você sente, assim, o clima do público, aí vocês... O público muda dependendo do lugar. Então a gente tá sempre ligado nisso. E quem monta esse repertório? É, atualmente a gente tava... A gente falou, o nome dele aqui antes, Valinho Soares, que é o nosso arranjador, produtor musical. É, ele que monta o repertório? Parabéns! O nosso show novo, ele é o cara. Parabéns! Ele é o cara que monta o repertório. Bom, vocês falaram sobre referência musical, inspiração, e aquela composição... Não precisa revelar essas novas aí que... Gente, é tudo surpresa de um mega projeto aí, que tá na portinha já. Isso aí, isso aí. Tá? Então é uma surpresa pra vocês, surpresa boa, porque vindo do que loucura, né, gente? Só pode ser coisa boa. Mas aí, aquela composição que você, você, Ronaldinho, você, June Swing, fizeram, pode ter sido separadamente, mas que... Aquela que o povo não quer que vocês parem de cantar. Todo show vocês têm que estar cantando. A gente, na verdade, de composição nossa, a gente tá colocando no show novo agora. Ah! Essa que a gente tocou é uma... Estão guardando. Essa que a gente tocou aqui antes, que a gente cantou, envolvido, é uma dessas composições, fazem parte dessas. É. E família, gente? Porque eu sei que a agenda de vocês é daquele jeito, né? Como fica a família nisso? Ah! Pouco ver, né? Família é... Primeiramente é tudo, né? É aquela nossa mão que tá sempre lá... É a base, né? A gente tá triste. Porto seguro, né? É o nosso calmante também, porque a gente tem uma vida conturbada de várias outras coisas. Às vezes as pessoas negativas tentam fazer uma mídia negativa da gente, mas como você pode ver, nós somos uns caras super de bem, super de boa. Sim, sim. Super do bem é isso. A família tem esse papel na nossa vida, né? De ser tudo, né? Pra gente. Isso aí é. É, o que loucura é família pura mesmo. A gente sente isso. Vocês são... A essência de vocês realmente passa isso, que é família, né? E a saudade, né? Quando a gente tá na estrada direto... É isso que eu tô falando, gente, olha... Aí tem que falar pelo WhatsApp... Oh, meu Deus! Chamada de vídeo... Chamada de vídeo, né? Tudo, né? Aí quando vê os filhos... A lágrima já fica aqui no cantinho, né? Tem aquela música que você canta, que você... Te remete, assim, a família? Tem alguma que você canta, que você lembra logo, assim, dos filhotes, da esposa? Cara, tem uma música que eu gosto muito, chamada Pai, de Fábio Júnior, assim, me toca bastante. Você leva ela também no show? Quero levar ela. Ah, leva um trechinho. Não, eu nunca consegui até hoje terminar essa música, porque eu choro antes. Ai, juro! Eu também, eu sou. Eu também, eu sou. Então tá na época boa pra cantar. Na verdade, eu só escuto ela, porque cantar eu não consigo que... Não consegue? Você não consegue cantar Pai, de Fábio Júnior? Não consigo. Não sai uma palavra. A capela, só um trechinho. Por favor. Um pedacinho de nada. Não faz nada. Quando não aguentar, para. Tudo bem. Pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo para a gente ser mais. Porque eu perdi meu pai. Muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. Pai. Tá bom. É, tá bom, tá bom que o Júnior se emocionou. É, eu acho lindo o homem chorar, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar aqui, gente. Eu acho lindo. Se tem uma coisa linda no mundo, é ver lágrima masculina. Se arrepiou. Não consigo nem falar. Desculpa, você perdeu o papai, tem pouco tempo. Na verdade, eu fui criado pelo meu avô, né? Pai biológico. Mandar um abraço pra ele, um beijão. Seu Wilson. Tamo junto. Eu fui criado pelo meu avô, seu Elise. Então, eu tenho uma história muito magnífica com ele. Só tinha uma perninha, mas me ensinou tudo de vida, caráter, ser um homem de bem. É isso aí, irmão. É tudo que eu carrego comigo até hoje. Seu Elise. Seu Elise está lá no céu agora, papai do céu. Parabéns pela criação aí do Júnior Swinger. Amém, obrigado. Você tem papai, né, Ronaldinho? Tem, tem. Ronaldo, que eu sou júnior também. É isso aí, Ronald. Beijo, beijo. Seu Ronaldo, parabéns também pelo filhão lindo. E é um cara que me acompanha também desde lá. Que bacana, que legal. Para quem não deixa mentir. É, tem que agradecer ao seu Ronaldo aí por ter deixado você ir assistindo. Que loucura. Tá vendo, pai? Podia ter deixado mais destino. Olha o destino aí, ó. Olha o destino aí, seu Ronaldo. Podia ter deixado sair mais, tá vendo? Que bacana, que legal, muito legal. É, gente, é muito gostoso estar recebendo vocês aqui. Eu não sei se tem tempo ainda, mas a gente tem uma champanhe aí para estourar. Opa! Vamos celebrar esse momento maravilhoso. Tá? Intervalo de novo? Vamos para a Merchan, né, diretor? Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai para o Merchan aqui. Um agradecimento. E nós vamos para o intervalo e a gente volta para a champanhe. Para brindar aqui, né, gente? Nessa noite linda aí. Opa! É, isso aí. 2020 está chegando daqui a pouquinho, hein? Mas, antes, eu quero agradecer aqui, gente, a ele, Clécio Regis. Ele que é o nosso cenógrafo aqui especial. Clécio Regis, gente, tem o nome dele escrito no Guinness Book, por ter o cenário maior do mundo. Olha que show. Maneiro, né? Ele também é responsável pelo cenário do BBB. BBB, é isso aí, do Big Brother Brasil. Também é responsável por aquele microfone, aquela mãozinha que segura o microfone. E a poltrona do The Voice. Aquela poltrona, sabe? Que a gente fica louco que gire. Pois é. Clécio Regis. Esse cara é o responsável pelo cenário todinho aqui do Você em Foco. Então, eu tenho muito orgulho em falar nele, viu? Um beijo no coração, Clécio. Um beijo forte. Um feliz ano novo para você, ok? Bom, eu quero agradecer aqui a Icos Music. essa turma aí que está há mais de sete anos no mercado fonográfico. E tem como diretor aí o Nathanael Rodrigues. Bom, você que está precisando aí de um arranjador, de um produtor musical, já sabe onde encontrar a Icos Music. Manda muito bem. Está colocando muito artista aí no mercado da música, tá? Então, é só entrar em contato, agendar uma reunião com ele aí, ó. Tá bom? Então, muito obrigada, Icos Music, pela parceria. E agora, gente, a gente vai de intervalo e, na volta, vamos estourar um champanhe aqui, que vai ser uma loucura! Não sai daí, não, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A melhor programação da TV Web Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui Canal TV Rio, baixe nosso aplicativo no Play Store É uma peça erenha É isso aí, gente! Estamos de volta com o programa Você em Foco Especial de Ano Novo E você que está aí se preparando, né? Pra daqui a pouquinho estar estourando a champanhe à meia-noite Estamos com eles aqui Que loucura! É! Pra enlouquecer o programa É isso aí, muito lindo! Que loucura! Que loucura mesmo! Olha, vocês não podiam ter outro nome Porque realmente é uma loucura, gente! É uma delícia ouvir vocês! Obrigado, meu! Parabéns pela voz poderosa que vocês têm Essa voz doce Doce ao mesmo tempo com uma pegada bacana, né? É uma loucura mesmo E eu gostaria que vocês estivessem passando aí redes sociais Onde pode estar ouvindo a música Opa! Galera que quiser seguir o Que Loucura Lá no Instagram Arroba Que Loucura Oficial Que isso! É isso aí! E no Facebook também Que Loucura Oficial Toda semana a gente tá fazendo uma surpresinha Fica ligado lá na página Fica ligada! Só fica ligadinho aí, viu? E eu quero que entre agora a nossa champanhe, por favor Opa! A minha secretária de palco Aline Radassa Ela que também é assessora Vamos lá? Vamos lá? Olha, gente! Olha que bacana! Boa, calma aí! Três E E Já é! Vamos lá! Vamos de pé brindar, né gente? Vamos lá! É isso aí, gente! Vocês estão chegando ao finalzinho E vamos ouvir aqui Que Loucura Encerrando, fazendo a nossa festa Eles abriram Abriram o especial de Ano Novo Com chave de ouro E vão fechar com chave de ouro Vou pedir a vocês A Ronaldinho Vou pedir ao nosso querido Júnior Swing Uma frase Resiliência, perseverança, fé Que tudo vai dar certo A gente tem um pai, não é um padrasto? Beleza? Isso aí! Agora o Júnior Swing Amor, paz, felicidade, compreensão Humanidade, bondade É tudo que eu desejo Simbora! Isso aí, gente! Bom, que loucura Me agraciou Quero agradecer ao Papai do Céu Por ter conseguido a minha produção Agradecer ao Araken Que é o empresário deles Agradecer a você que está aí Junto com a gente Sinta-se aqui com a gente, né? Né, Ronaldinho, né, Júnior? Sinta-se aqui com a gente E vamos erguer isso aqui Essa taça Pedindo muita saúde, prosperidade Paz, muita união, tá? Aqui, vamos lá? É isso aí! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Bom, eu peço a você Que permaneça com a gente Aí no Canal TV Rio, né? Que temos programas maravilhosos No decorrer aí na sequência Do especial aí do Você em Foco Peço a você que permaneça com a gente Pra ouvir som, pra ouvir música Pra curtir, né? Que esse é um canal da família O Canal TV Rio Em parceria com a TV Metropolitana Rio Canal 2 da NET E você tem que baixar o aplicativo, né, gente? É Canal TV Rio Play É isso aí Baixa aí, baixa aí Só baixar o aplicativo, tá bom? Bom, e agora vamos encerrar em alta Com um palco muito louco aqui com eles Que loucura! Vambora! Vamos de som? Então vamos lá! Música Quero ter você O choque custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer, posso até jurar, a felicidade, você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar. Quero ter você, puxo o que custar, pela vida inteira, sonho com você, dona do meu ar, minha companheira. Vou te prometer, posso até jurar, a felicidade, você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, eternizar, peço ao pai em oração, abençoar. E as estrelas lá do céu, eu vou buscar, beijos com sabor de mel, eu vou te dar, e pra nossa união, abençoar. E as estrelas lá do céu, eu vou te dar, e pra nossa união, abençoar.